Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Rapaziada, eu vou começar esse vídeo aqui deixando bem claro o seguinte, assim. Quando eu escolhi, na minha vida, começar a acompanhar o Atlético, foi porque eu enxerguei no clube um projeto esportivo. Porque eu não sou jogador de futebol, não trabalho dentro do clube, mas os resultados do clube influenciam muito na minha vida. Os resultados do clube influenciam quantas pessoas vêm meu trabalho. Os resultados do clube influenciam quanto dinheiro eu ganho. Resultados do clube influenciam basicamente tudo que me molda. Então, com todo respeito, eu faço isso aqui porque eu gosto pra caralho. Mas eu faço isso aqui porque eu preciso também. É meu trabalho. E eu, em vários momentos da minha vida, abri mão de outras situações. Situações que eu ganhava mais, situações que eu tinha um conforto melhor. Pra apostar nisso aqui. Então, se eu tô aqui é porque eu acredito muito nesse projeto esportivo do Atlético. Que é um projeto esportivo baseado em rebeldia, em ambição, em uma certa cautela em alguns momentos que eu acho necessário e muito importante. Então, existe um match de ideias. Existe um match na convicção do clube, no que eu acredito certo no futebol. E acho que muita coisa vem sendo feita de maneira legal na temporada. Desenvolver treinadores. A escolha pelo Antônio. A maneira que o Antônio enxerga o jogo. O projeto de aspirantes. Eu acredito que isso aí tudo seja um grande acerto. Eu venho do Rio de Janeiro. Eu venho de um lugar que o futebol é muito maltratado. Muito maltratado. O que fazem com os clubes aqui é brincadeira. Então, eu aprendi muito cedo, desde que eu comecei a trabalhar, desde que eu entrei nesse mundo do futebol de maneira profissional. Que existe uma maneira certa e uma maneira errada de fazer futebol sim. Não é baseando em opinião que a gente vai justificar. É baseando em estudo, em fato, em análise. Em cautela. Em cautela, eu acho que vai ser a palavra mais dita nesse vídeo. Porque eu acho que eu preciso ser cauteloso no momento que eu venho aqui questionar um projeto que é tão bem sucedido. O crescimento do Atlético nunca foi visto em nenhum time no Brasil. Sair de 95 para 2021, esse recorte de 26 anos, é um negócio inacreditável. Tudo que foi feito, foi feito de maneira muito correta. Óbvio que existiram percalços. Óbvio que existiram momentos que parecia que não ia dar certo. Mas vem dando. Vem dando. E eu acho que em vários momentos o clube se sentiu sozinho. Querendo a mão de uma instituição que pudesse ser aliada e nunca teve. Nunca teve. E mesmo batendo no peito, mesmo não tendo esse aliado, mesmo não caminhando junto de ninguém. Muito pelo contrário. Vendo mais players do mercado, por exemplo, como é o Globo. Como é o CBF. Como já foi o clube dos 13. Serem mais adversários do que aliados. Então, no final das contas, precisa bater palma para o projeto Atlético. Só que, para o projeto Atlético continuar dando certo, assim como deu em 18 e 19, principalmente. Mas também deu em 13, deu em 2004, deu em 2005, deu em 2001. O clube precisa revelar. O clube precisa revelar. Não tem outro jeito. Ah, mas vai apostar só em jovens? É apostando em jovens que o Atlético é competitivo. É apostando em jovens que o Atlético é confortável financeiramente. Tem esse conforto financeiro. A gente fala de superávit por causa de Pablo, por causa de Léo, por causa de Renan, por causa de Bruno, por causa de Rony. Sabe? Não foi por causa de Brian, não foi por causa de Tommy, não foi por causa de Tony, não foi por causa de Madson. Foi porque o Atlético olhou, viu o talento e conseguiu desenvolver esse talento. Aí que entra um personagem especial nisso tudo, que é o Bruno Lazzarone. Talvez um dos grandes motivadores desse vídeo. O Bruno não sabia. O Bruno provavelmente ouviu um discurso da diretoria que ia ter respaldo. O que a diretoria vem dando. Que ele ia ter tempo pra trabalhar. O que a diretoria vem dando. Ele não foi enganado. Mas eu acho que não foram claros o suficiente com ele que ele estaria na posição mais importante do clube. Que ele teria compromisso com 20, 30 atletas. Mas não um compromisso pra agora. Um compromisso pra vida desses mulheres. Pra vida. Eu odeio o resultadismo. Eu odeio o resultado. Acho que eu já falei isso mais de uma vez aqui no canal. Acho que o resultadismo diz muito pouco. Mas você precisa dar resultado num clube de futebol, numa multinacional, em qualquer lugar. Você precisa dar resultado. Como eu falei, eu levo tudo em consideração no contexto. E o resultado que eu cobro é golear o Maringá ou vencer de maneira simples o Azul. Eu sei que ele joga em Campos Ruins. Eu sei que ele teve pouco tempo pra trabalhar. A questão não é essa. Mas a questão é ter um jogador na mão como o Jajá, como o Reinaldo, como o Mingote, como o Denner, como o Cauã, como o Luan, como o Halter. E até mesmo os jogadores que eu acho que são piores, como o Cleiton, como o Jaderson. E esse cara tá com esses jogadores e não conseguiu desenvolver eles. Porque é a partir deles que a gente tem um caminho de se manter competitivo, se manter sustentável, se manter forte. Então, você recebeu uma confiança que provavelmente você... Não sei se recebeu outra vez na vida, assim. Pelo menos na sua carreira profissional, acho que não. E quando você recebe uma oportunidade muito grande, uma confiança muito grande, você... Como eu falei, precisa dar resultado. Minha grande preocupação no Campeonato Paranaense não é eliminação. Não é uma derrota ou outra vitória, enfim. É ver um Jajá sendo operante. É ver um Reinaldo ir pro banco e ficar por isso mesmo. É ver um Lampatrik que tá no banco e ficar por isso mesmo. Esses moleques tinham que ser potencializados ao extremo, cara. Esses moleques tinham que ser potencializados ao extremo. São jogadores muito bons. Ah, eu acho que ele não joga nada. Cara, com todo respeito. Joga pra caralho. Muitos ali jogam muito, 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 muito. Mas pra você render... Pra você... Entregar... Você precisa de ferramentas pra isso. Eu não tô falando que o técnico é uma ferramenta. Mas o esquema tático bem definido é uma ferramenta. Comportamentos bem definidos são uma ferramenta. Saber o que vai fazer na hora certa é uma ferramenta. Em muitos momentos parece que o Atlético não sabe o que vai fazer. Em muitos momentos parece que não existe um esquema tático bem definido. Sabe? Óbvio que o Lazzarone tem acertos. E óbvio que eu já destaquei esses acertos. Eu acho que é o papel falar das coisas boas. Mas também chega o momento de cobrar as coisas ruins. E hoje, Bruno... Hoje... Obviamente, eu não sei se ele vai ver esse vídeo, mas... Falando diretamente pra você... Hoje tem mais coisas ruins... Do que coisas boas. Só que você não tá errando só com você. Você tá desperdiçando a oportunidade da sua vida. Mas você tá errando com o Jajá. Você tá errando com o Cauã. Ou você tá errando com o Mingote. Isso, esse canal que... É extremamente fechado com os garotos... Não pode aceitar. Vai te questionar. O que que falta? Por que esse time não é mais agressivo? Por que esse time... Não tem mais controle do jogo? Por que esse time não tem mais domínio nas ações? O que falta pro Jajá render? O que falta pra um Reinaldo render? Eles não são ruins. Eu sei que eles não são ruins. Eu entendo muito menos de futebol que você. Muito menos. Mas eu sei o que que é um jogador bom e o que é um jogador ruim. Então, o que eu tô tentando te dizer, cara... Não quero pegar no seu pé, não quero te queimar, não quero isso, nem aquilo. Meu papel não é esse. Eu quero levantar perguntas. O que que tá acontecendo? Você tá precisando de alguma coisa? Você quer estudar futebol? Posso me oferecer pra estudar junto com você. E buscar novas soluções pra essa equipe. O que não dá é ver a temporada... Caminhando pra frente. Daqui a pouco tem campeonato brasileiro esse mês. E eu não sei se eu vou ver um Jajá no campeonato brasileiro. Eu não sei se eu vou ver um Reinaldo no campeonato brasileiro. Eu não sei se eu vou ver nem um Cauã, que eu acho que faz um bom campeonato estadual no campeonato brasileiro. E aí, como é que a gente fica? É foda, né? É complicado. Então, o que eu quero trazer nesse vídeo é... É um compromisso muito grande que você tem, Bruno Lazzarone. Eu sei disso. É um compromisso gigantesco que você tem. Não você precisa arcar com esse compromisso. Esse vídeo não é só destinado ao Lazzarone, não. Destinado a você também, Autor. Então, é um absurdo, cara. O que tu entende de futebol, o que tu já viveu de futebol... Te admiro demais. Já te entrevistei. Não sei nem se você lembra. Cara educado. Cara sábio. Cara inteligente. Vivido. Mas... Fazia sentido você trazer um profissional de fora que não conheceu o grupo pra substituir o Guanais? Tendo o Bernardo Franco aqui que acompanhou contigo toda a temporada? Fazia sentido não ter um nome definido no meio do ano pra ter todo um planejamento ao ponto de saber como lidar com o Covid, com viagem, com tudo mais? Você sabia da crise da Covid no meio do ano? Por que essas lacunas não foram preenchidas antes? É tão óbvio que o Atlético depende dos jovens jogadores. Por que eles não foram melhores cuidados? Sabe? O Guanais quis embora. É opção dele. Acredito que seja opção dele. Mas por que o plano B veio de fora? O plano B precisaria de tempo de adaptação. O plano B precisaria de conhecimento do clube. Eu duvido que o Guanais conhecia o Cauã. Duvido que o Guanais conhecia o Gilemar. Duvido que o Guanais conhecia o Matheus Anjos, o Iago. Não dá pra entender. Não dá pra entender. Mas Aroni teve bons momentos no Botafogo. Eu sei que teve bons momentos no Botafogo. Mas às vezes... Bons momentos no clube desorganizado. Não é a mesma coisa que bons momentos no Atlético. Então são esses pontos que eu queria levantar. A partir do próximo vídeo a gente já vai estar falando de Sul-Americana. Mas eu acho que... Como um cara que tem um público consolidado. E agradeço demais cada um aqui que me acompanha. Tá na hora de mostrar mais. Mentira. Já passou da hora de mostrar mais.